Música Pobre pra se divertir com pouca coisa se engana Basta um pezinho de galinha, duas garrafas de cana que a festança está formada Vai até de madrugada com direito a discussão Pra saber quem bebeu mais, que é pra ter o cartaz de vomitar pelo chão Mas tem outra diversão que o pobre vive escalado É um passeio na praia, num ônibus velho fretado Às quatro da madrugada, a mundiça na calçada Pra chegar antes das oito, frango assado com farinha, soda preta, pão, sardinha, refrigerante e biscoito Pobre também fica foito vendo um cachorro engatado Junta logo um mó de gente pra ver os bicho apregado Um guri chupando um zorro querendo ser o cachorro Naquele tora e num tora E outro mais saliente manda jogar água quente que desengata na hora Pobre não fica de fora no dia que tem comício Ao candidato ladrão defende com sacrifício Discute sobre o partido Começa logo um moído que não era necessário Leva um muro do vizinho E o candidato bonzinho mangando os dois otários E festa de aniversário A do pobre é sem igual Tem logo um quebra-panela Depois tem um quebra-pau Os vizinhos tudo ajudando Uma fila se formando no roletinho da cana Pãozinho com carne moída E a maionese vencida pelo menos há três semanas Tem outra farra bacana que empolga e não dá fadiga É ir no pior bordel atrás de uma rapariga Dessa cheia de pereba Grossa igual casco de peba Toda caindo no reboco E depois que toma um pifão Diz assim Esse avião ainda me deixa louco Pobre não passa sufoco E pula igual a enxova É quando chega no bairro Tomara que não chova Desse circo véi fuleira Que a lona é igual peneira Cada centímetro um buraco Repleto de atrações Um palhaço, dois anões Um porteiro e um macaco E na comida É o fraco Não gosta de coisa à toa Um ponche bem geladinho Uma coxinha da boa E pra vida ficar mais bela Refogado de moela Quitute, bucho, xerém Chorisco, tripa, piaba Come que chega de zaba Batata e bofe também Outro costume ele tem É complicar nome de bicho Em vez de chamar leão Rompe fogo, carrapicho Bota um nome afrescaiado Lá de fora copiado E os cachorros vira lata Tudo morrendo de fome Quando o caba espia o nome Parece que é tudo dálmata Lion, King, Iwata Flash Gordon, Sprite, Crush Shirley, Bob, Zinedine Tony Blair, George Bush E os gatos da pobreza Tudo com nome lodreza Nem viludo e nem xaninho Uns gatos estilo caveira Mas o nome é de primeira Willy, Caddy, Billy e Quinho Eu vou por outro caminho Sou lorde, chique, burguês Sou tipo assim da society Só uso terno xadrez Quem for na minha morada Vai comer umas cocadas Que deixa o cabra maluco Só depois de ter provado Um suculento picado E uma jarra de quiçuc